Let me show you, let me show you Look Beleza, esse aqui é o feliz, é com o vídeo número 106 de Sprite, Simulé e Corroi, Simulé e 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 é o seguinte, hoje voaremos de São Paulo do Águia e de São Paulo do Águia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tamprei 225, taxi to gate 309 via taxi, Bravo, cross runway 10, Lima, Bravo, Juliet, Yankee, Hotel, Yankee, Tree, Yankee, Tree, Echo Galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, será isso que vão ficar recado como sejam Bom, só esperar o set pra partir Bom, galera, se for então, bora lá Portas fechadas, eu vou buscar a autorização Vou sair a se tirar a águia Morojo's Ground, PTFAW Papa, Tango Foxtrot Alpha Whisky, request taxi for south departure with Oscar PTFA Papa, Tango Foxtrot Alpha Whisky, Morojo's Ground Airport is currently IFR Request denied PTFAW Papa, Tango Foxtrot Alpha Whisky, request taxi for departure to the south with Oscar PTFA Papa, Tango Foxtrot Alpha Whisky taxi to and hold short of runway 10 left using taxiway Sierra Tango Cross runway 28 left, Bravo, Bravo, Cross runway 10 left, Lima, Bravo, Golf PTFA Papa, PTFA Papa, Tango Foxtrot Alpha Whisky Taxi hold short runway 10 left via taxiway Sierra Tango Cross runway 28 left, Bravo, Bravo, Cross runway 10 left, Lima, Bravo, Golf, PTFA Papa, Tango Foxtrot Alpha Whisky Com esse caminho lá minha visions Esse é o caminho desemb coronavrilhado Todo o caminho da rua Vou parar de정을 encher A largura avança É Great Gas Com esse caminho na minha frente Ele vai sair Coisa te admitir tem que fazer uma manobrinha ai vai pousar outro avião cagou caixa de formal que é o pilori para aceitar o querno em Curitiba Arojo Tower, PTFAW, Papa, Tango, Foxtrot, Alpha, Whiskey at runway 10L, ready for departure, south departure PTFAW, Papa, Tango, Foxtrot, Alpha, Whiskey, wind 152 at 7 Departure to the south, approved Cleared for takeoff, runway 10L PTFAW, Papa, Tango, Foxtrot, Alpha, Whiskey Cleared for takeoff, runway 10L, PTFAW, Papa, Tango, Foxtrot, Alpha, Whiskey Tango, Founder for takeoff,衝 off, Vamos lá. 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 Autopilot. 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 . . . . . . . . . Florianopolis Tower, Ariski 630, niner miles west inbound, ILS X-ray runway 1-4 approach. Ariski 630 Florianopolis Tower, altimeter 30.27, wing 210 at 8, cleared ILS X-ray runway 1-4 approach. Ariski 630, cleared ILS X-ray runway 1-4 approach, Ariski 630. Ariski 630, shar знаете, ev��ado 1-4. aumenta ovaro o av or иде Kinda non デionton! Ariski 730, unas naus ears, ana pinate ovaro ovaro ovo ovo! Ariski 730, spada la granara prazo, Schuelo! Ariski 730, fresca 630, sudore ovaro ovo. Ariski 720, furoo ovo ovo ovo. Amém. 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 Pt4 Papa Tango Foxtrot Alpha Whiskey, contact ground on 121.7. 121.7 Pt4 Papa Tango Foxtrot Alpha Whiskey. Florianopolis ground, Ptfaw Papa Tango Foxtrot Alpha Whiskey, request taxi to parking. Pt4 Papa Tango Foxtrot Alpha Whiskey taxi to general aviation parking using taxiway delta cross runway 21 Alpha Lima. Taxiing to general aviation parking using taxiway delta cross runway 21 Alpha Lima Pt4 Papa Tango Foxtrot Alpha Whiskey. O clymouth mode 2-1,T1 on the corridor, T1 hospital more directly called to F40i-8. Mari we go up on the corridor which roof takes off the roof of路 Kimberly. Vamos lá. 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 Vamos lá.